A CIDADE NO BRASIL 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 Ao Pai, ao Filho, glória, ao Espírito também, louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. Na glória e esplendor da santidade, eu te gerei antes da aurora. Aleluia! A CIDADE NO BRASIL Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, ele vos diz. No dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte e guida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na glória e esplendor da santidade, eu te gerei antes da aurora. Aleluia! Feliz os famintos e sedentos de justiça serão todos saciados. Feliz o homem que respeita o Senhor, e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Feliz o homem caridoso e desculpa. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias mais. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens. E permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. O ímpio vendo isso se enfurece. Anjos dentes e de inveja se consome. Mas os desejos do malvado dão em nada. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes os famintos e sedentos de justiça. Serão todos saciados. Feliz os famintos e sedentos de justiça. Feliz o amor de Deus. Celebrai o nosso Deus. Servidores do Senhor. Vós os grandes e os pequenos. Aleluia. 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 Ao nosso Deus a salvação. Honra, glória e poder. Honra, glória e poder. Aleluia. Pois são verdade e justiça. Os juízos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor Aleluia E vós todos que o temeis Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 De seu reino tomo posse Nosso Deus onipotente Aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia 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 Eis que as núpcias do Cordeiro Rede vivo Rede vivo se aproximam Aleluia Aleluia Sua esposa se enfeitou Se vestiu de linho puro Aleluia 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 Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Vós os grandes e os pequenos Aleluia Vós os aproximastes do Monte Sião E da cidade do Deus vivo A Jerusalém celeste Da reunião festiva de milhões de anjos Da Assembleia dos Primogênitos Cujos nomes estão escritos nos céus De Deus o Juiz de todos Dos Espíritos dos Justos Que chegaram à perfeição De Jesus Mediador da nova aliança E da aspersão do sangue Mais eloquente que o de Adel Amém 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 É grande o Senhor E é grande o seu poder E é grande o Senhor E é grande o seu poder Seu saber é sem limites E é grande o Seu poder Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo É grande o Senhor E é grande o Seu poder Vós que tudo abandonaste E me seguiste Receberei cem vezes mais E a vida eterna A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim Maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos De benção E despediu sem nada os ricos Acolheu a todos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao Senhor Fiel ao Seu amor Como havia prometido Aos nossos Pai Em favor de Abraão e de seus Seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Vos que tudo abandonaste E me seguisteis Recebereis cem vezes mais E a vida eterna E a vida eterna Alegremos-nos no Senhor De quem procede todo o bem Por isso peçamos de coração sincero Ouvi, Senhor, a nossa oração Pai, Senhor do Universo Que enviastes vosso Filho ao mundo Para que em toda parte Fosse glorificado o vosso nome Confirmai o testemunho Da vossa igreja Entre os povos Ouvi, Senhor, a nossa oração Fazei-nos dóceis A pregação dos apóstolos Para vivermos de acordo Com a verdade da nossa fé Ouvi, Senhor, a nossa oração Vós, que amais os justos Fazer justiça aos oprimidos Ouvi, Senhor, a nossa oração Libertai os prisioneiros E abri os olhos aos cegos Levantai os que caíram E protegei os estrangeiros Ouvi, Senhor, a nossa oração Realizai a promessa Feita aos que adormeceram Na vossa paz E fazei que alcancem Por vosso Filho A santa ressurreição Ouvi, Senhor, a nossa oração Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça Para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 E aí